É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Olá, gratidão enorme ter você aqui conosco para mais esse momento de oração. Hoje nós vamos orar juntos, pedindo que o Senhor nos revista da sua armadura divina. E que juntamente com o seu fiel arcanjo São Miguel, sejamos fortes combatentes. Que o Senhor venha em nosso auxílio, nos mostre o melhor caminho em nossas dificuldades e provações da vida. E mesmo nos momentos de maiores dores e aflições, saibamos permanecer na presença de Deus, firmes e resistentes às ciladas do inimigo. Entre em sintonia com a espiritualidade que existe dentro de você. Entre agora no seu santuário interior, no seu esconderijo, à sombra do Altíssimo. Se imagine agora, diante de uma linda paisagem, um local só seu, onde Jesus vem ao teu encontro e com a sua luz dourada te reveste de proteção e bênção. Estenda a sua mão a Jesus, e aceite o seu amor e consolo. Diga baixinho no seu coração. Senhor Jesus, junto contigo, sei que não preciso temer. Tu me circunda com o teu maravilhoso poder. Nenhum mal pode me tocar. Eu confio em ti e na tua palavra, que me garante a vitória. O inimigo tenta me amedrontar, tenta me desanimar, mas, revestido da sua armadura divina, sou eu, o eu sou. Sim, Senhor, eu sou contigo. Pai Celeste, eu agora, pela fé, clamo a proteção da vossa armadura, para que possa permanecer firme contra as ciladas de Satanás e todo o seu exército, em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor, em seu nome eu posso vencê-lo. Tomo a vossa verdade contra as mentiras, os erros do inimigo astucioso. Tomo a vossa justiça para vencer os maus pensamentos e as acusações de Satanás. Tomo o equipamento do Evangelho da paz e deixo a segurança e os confortos da vida para combater o inimigo. E, acima de tudo, tomo a vossa fé para barrar o caminho da minha alma às dúvidas e incredulidades. Tomo a vossa salvação e confio em vós para proteger o meu corpo, a minha alma, contra os ataques do inimigo. Tomo a vossa palavra e peço para que o Espírito Santo me capacite para usá-la eficazmente contra o inimigo. Minha querida alma, o Senhor não pede muito. A não ser que você esteja em sintonia com todos os seus ensinamentos. Com isso, você estará sempre conectado, sempre conectada a todos os anjos celestiais. Ele nos ajuda por meio da fé que vem pela atenção que damos à sua santa palavra. Quando nosso coração se enche de confiança de que tal promessa nos pertence, basta tão somente determinar que aquilo se realizará em nossas vidas. Os que são ajudados pelo Altíssimo jamais se confundem. A verdade é que o maligno nunca conseguirá levar até o fim os seus intentos contra os que vivem na atmosfera divina, procurando estar perto de Deus, próximo do Senhor, pois o Altíssimo sempre frustrará todos os ardis do inferno de atacar os seus servos. Quem segue na fé toma a decisão certa. Maravilhoso Pai, gostaria que todos os seus filhos fossem sempre fiéis a Ti, pois Tu és o nosso bem maior. Com isso, não precisaremos correr de um lado para o outro a fim de nos livrar das armadilhas do inimigo. O que mais importa agora é voltar do nosso rosto em direção a Jesus, o autor e consumador de nossa fé, olhando-o com firmeza. Assim não haverá a menor hipótese de sermos confundidos pelas mentiras de Satanás lançadas sobre a humanidade. Viver ao lado de Deus é ser muito abençoado, pois as coisas boas que todos desejam que lhes aconteçam são comuns a todo aquele que ama ao Senhor. Que nunca deixemos de cumprir os seus santos ensinamentos. Desse modo, teremos o amor de Deus sempre conosco. Amém. Oremos juntos agora o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo, afastando para longe todo espírito de medo, de insegurança, de baixa autoestima, de incapacidade, todo espírito de rejeição, todo espírito de derrota, de pobreza e de miséria. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Deus o submeta, instantemente vos pedimos, e vós, o príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Amém. Rezemos juntos agora a ladainha de São Miguel Arcanjo para afastar toda maldade, toda energia negativa, tudo aquilo que vem atrapalhando o seu caminho, aquela pedra de tropeço na sua vida. Coloque diante agora de São Miguel Arcanjo para que ele lhe conceda toda a proteção, amparo e coloque essa graça de transformação nas mãos do nosso Senhor. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Senhor tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos de Deus, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos que creem, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. rogai por nós. Ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Agora vamos nos consagrar a São Miguel, entregando nosso coração, as nossas vidas, para que ele nos guie, nos oriente, seja realmente o nosso defensor, nosso escudo, e a nossa armadura divina de proteção contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Consagre-se agora a São Miguel Arcanjo. Imagine agora a luz azul de São Miguel Arcanjo sobre a sua cabeça, inundando todo o seu coração e se entregue a essa poderosa oração, repetindo, amor e delícia de todos os anjos justos. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou, me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um pecador, mas vós engrandeceis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno àqueles anjos quebrador de promessas e soberbos que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Minha querida alma, seja qual for o momento da sua vida hoje, entregue-se nas mãos de Deus e embaixo da luz poderosa de São Miguel Arcanjo. Tenha confiança, acalme o seu coração. Essa armadura divina é poderosa, porque todo aquele que de fato está afirmado nas promessas do Senhor será vitorioso, será vitoriosa, ainda que tudo ateste que o seu caso é muito sério. Se você se firmar no que diz o Senhor, determinando a reversão do quadro e confiando no fato que está sendo feito, impedindo que a dúvida salte o seu coração e confessando a cada instante o que Deus diz, tudo aquilo que você disser e tudo aquilo que você quiser ocorrerá em nome de Jesus. abrigue-se em Deus, que é a sua fortaleza. Assim, você não sofrerá prejuízo algum. Depois da tempestade, o céu sempre se mostra muito lindo. O Senhor está contigo nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes e seus anjos são enviados para cuidar de ti. Então, apenas se conecte a eles de maneira simples no seu dia a dia, contemplando o céu, fazendo uma pequena oração de gratidão, vivendo o seu momento presente e valorizando o dom da vida. Assim, sua energia aumenta, seu fluxo positivo aumenta e você passará a atrair tudo de bom que Deus tem para você. Comece de dentro para fora e irá manifestar o grande poder de Deus. Assim seja. Estamos orando por você. Te abençoamos e você nos abençoa com sua presença todos somos um. Amém. Assim seja.